Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês os 40 anos do álbum Lickip Up, do Kiss. Em 1983, o Kiss decidiu largar as tradicionais maquiagens. Apesar do álbum anterior, Wraiths of the Night, disco da qual o canal Vlog Rock tem uma resenha exclusiva, vale a pena ver caso você não tenha visto. Link na descrição. Apesar do álbum Wraiths of the Night ter sido sucesso no Brasil comercialmente na Europa e nos Estados Unidos, este álbum não vendeu o tanto que a banda esperava. Porém o Kiss usou uma excelente estratégia de marketing. Que tal largar as maquiagens e aparecer sem elas no próximo disco? Tudo começa com a capa deste álbum. Traz um Kiss sem as maquiagens. A capa é impactante. Com certeza que muita gente comprou esse disco só por conta da capa. Mas claro que o conteúdo dele é excepcional. Apesar de eu ainda preferir o disco anterior, o Lick Up foi um grande acerto na carreira do Kiss, que colocou o Kiss novamente no topo das paradas e deu início àquela fase Hard Rock. Aquela fase farofa, aquela fase mais glam. E claro, Vini Vicente se consolidando neste álbum, já que no disco anterior sua participação ficou ali um pouco ofuscada. Sem contar com os vocais de Tom Stanley e Jenny Simons, que ficaram excelentes. Só para lembrar, o Kiss durante 12 anos tocou e se apresentou com as suas máscaras. Só em 1983 que a banda deixou de lado as máscaras e apareceu pela primeira vez sem elas. Tanto na capa do disco, quanto nas apresentações ao vivo. Mas qual o real motivo do Kiss deixar de utilizar as maquiagens? Jenny Simons responde que teve mais um motivo que o levou a abandonar os personagens. Que foi a chegada da MTV. Isso mesmo, o linguarudo comentava que a situação era icônica. E até mesmo irônica, porque a MTV unia pela primeira vez música e imagem em proporções iguais. Que era o seu ideal de show. Mas o visual do Kiss, por alguma razão, não se encaixava com aquilo que os fãs de rock procuravam naquele momento. Podemos perceber que a escolha para aparecer pela primeira vez sem as famosas máscaras foi em uma transmissão da Music Television. Que não foi por acaso. A jogada deu certo. O álbum anterior, Creators of the Night, cultuado até os dias de hoje, teve uma receptividade morna na época. Já a Leak Peamp, por outro lado, trouxe o Kiss de volta à mídia. Tanto que o Kiss acabou recebendo o disco de ouro pela vendagem do álbum. Algo que não acontecia há muito tempo. Mas claro que nem tudo foi um mar de rosas nesse período. Se por um lado o quarteto demonstrava força para vir com algo novo. E conquistar um público novo. Por outro lado, as crises internas recomeçaram. E a briga era justamente com o mais novo integrante, o Vinícius Vicente. Mais uma vez, a banda demonstrou interesse pelo lado do compositor. Do músico que acabou entrando como co-autor de oito das dez faixas do disco. Mas, no lado dos negócios, a situação era bem diferente. O disco foi registrado em diversos estúdios pelos Estados Unidos. Sendo assim. O disco se inicia com a excelente faixa Exciter. Uma música agradável e excelente. O álbum segue Hot For The Innocence. O grande hit desse álbum que trouxe o Kiss de volta. Liquid Up. Um dos grandes clássicos do Kiss. Aquela famosa música para se escutar na academia. Brincadeiras à partes. Um grande hit e canção indispensável nos shows do Kiss. Se o objetivo do Kiss era atingir... E o disco segue com Young, Wendell Astard. Outra boa faixa do álbum. Gimme More. A quinta faixa que encerra o primeiro lado deste LP. A excelente sexta faixa desse disco é How Hell's Break Lose. Que junto com Exciter e a faixa título, ao meu ver, são as três melhores músicas deste trabalho. A sétima faixa, I Million To One. Mantendo o nível deste álbum. E o disco segue com Fits Like A Grover, na oitava faixa. E a nona faixa do álbum é Dance. Wild Over You Face. A décima faixa desse disco é When Did The Die. Finalizando com maestria, este excelente álbum. Que teve Paul Stanley nos vocais. E guitarras. Tim Simmons, também dividindo vocais e baixo. Eric Carr, na bateria. Vin Vicente, na guitarra. Vocais e composições. Nesse ano de 2023, esse grande clássico do Kiss, que revelou a verdadeira identidade dos músicos, está completando 40 anos. Qual sua faixa preferida deste grande clássico? Utilize os comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal do Love Rock está com uma meta de 40 mil inscritos. Então, bora compartilhar a santa palavra do rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Com mais um Descomentando, aqui no canal do Love Rock. Obrigado e até a próxima. Valeu!